Onde você deve aplicar o seu iluminador? Nessa foto aí você está vendo que eu posso aplicar os lugares tradicionais mais comuns principalmente para você que está começando a usar iluminador agora é alto das maçãs que são as têmporas aqui na ponte do nariz, somente na ponte, porque se você aplicar no nariz todo pode dar a impressão de que o seu nariz está oleoso aqui no arco da sobrancelha, o cantinho dos olhos, no canto interno dos olhos um pouquinho no queixo também agora lugares assim mais diferentes de você aplicar ponta do nariz, a ponta do nariz ela vai servir para poder você dar uma empinada no seu nariz caso você tenha o seu nariz muito para baixo o arco do cupido, o arco do cupido iluminador ali fica lindo principalmente quando você passa um batom mais escuro fica muito bem contornado quem tem um rosto quadrado, passar iluminador aqui na mandíbula, vamos dizer assim, no maxilar deixa o formato do rosto muito, muito bonito quando tem um rosto mais quadradinho, fica super bonito também levemente aqui no centro da testa, é algo bem de leve mesmo também que você pode aplicar e assim, esses são os lugares mais comuns de você aplicar o seu iluminador de forma que vai te deixar aquela cara linda de rica maravilhosa tá bom? fica a dica aí e pode passar iluminador no corpo, Dani? pode, um exemplo só aqui as pernas, você pode deixar as pernas mais brilhantes as famosas vivem usando no alto dos seios as passistas, gente, aquele brilho todo e também as modelos agora, vocês têm os produtos específicos e se vocês não tiverem, vocês podem aplicar um pouco do iluminador que vocês tiverem ou os produtos que vocês já sabem que podem usar como iluminador no hidratante e fazer o iluminador corporal de vocês não percam o próximo episódio que vai estar bombástico até amanhã, gente beijos, tchau! tchau!